Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês, como vocês estão, tudo bem? Vocês podem perceber que eu estou aparecendo diariamente, digamos assim, aqui no canal. É uma forma, acho que, melhor de capturar o vídeo, principalmente a nossa comunicação entre nós dois. No vídeo de hoje eu falarei sobre um filme muito especial, um filme que tem muito a nos ensinar, e que é, claro, do Estúdio Ghibli, mas não é uma direção do diretor Hiyamao Miyazaki. Ele apenas participou no roteiro do filme. Como é de prática, como é um filme do Estúdio Ghibli, nós sabemos que nós precisamos estar com a alma limpa e de coração aberto. Hoje falarei sobre o filme Sussurros do Coração, um filme de 1995 e que tem muito a nos ensinar. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês estão na Cineásia. Roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar para vocês como eu descobri esse filme. Um tempo atrás, quando eu tinha o Facebook e tudo mais, tinha um rapaz vendendo algumas revistas, ultra jovem, essas revistas aqui. que o cara estava vendendo, né, e era uma coleção, eu estava mais para os desenhos de Dragon Ball, né, que era muita revista sobre Dragon Ball. E aí eu pensei, pô, o cara não deu nenhum preço, nem nada. Aí eu falei, bom, já dou R$100 em todas, né, eram umas R$50 e poucas revistas. E sai, então tá. E nessas revistas eu descobri alguns filmes muito bons, entre eles, Os Sussurros do Coração. Deixa eu mostrar aqui, tá. É uma página inteirinha, ó. Se você vai dar de pragar. Ó. Nossa, eu vou mostrar aqui. E a mal mesa. E eu quero ler algumas coisinhas que tem na... que aparecem nessa revista, né. Enquanto o avô lendo vai aparecendo algumas imagens do filme. Algum tempo antes do filme ser produzido, o estúdio Ghibli estava sendo muito criticado por abortar somente temas que se relacionavam com a vida do campo e com a vida rural. Deste modo, a escolha de Os Sussurros do Coração foi uma resposta a esses comentários. Para mostrar que eles podem fazer uma história acontecer na realidade urbana, aí preservou-se o senso de magia característica das criações do estúdio Ghibli. Esse filme se passa numa zona rural, numa zona urbana. Aqui as obras também, que dizem que tem várias referências de Totoro, Porco-Rosto e tudo mais. E uma lição de vida que faz nos pensarmos melhor. É um conteúdo extremamente muito bom. Eu adorei essas revistas, acredito que sejam. E essas revistas têm uns posters maravilhosos. Quando eu ficar com o meu cenário pronto algum dia, eu vou botar alguns posters, né. Então, vamos agora para realmente o que interessa. Os Sussurros do Coração é um filme de 1995, dirigido por Yoshifumi Kondo. O filme foi produzido pelo estúdio Ghibli, e a única participação do Hiyamao Miyazaki foi no seu roteiro. O filme foi baseado num mangá com o nome Aoi Hirani. O filme conta a história de uma garota de 14 anos, que está, digamos assim, descobrindo a vida. Descobrindo o que ela gosta, ou o que ela quer fazer para a sua vida. Uma estudante que passa a sua maior parte do tempo entre livros e histórias maravilhosas. Ela fica a maior parte do seu tempo na biblioteca local. Até que um dia, ela descobre que seu cartão de biblioteca tem o mesmo nome comum. Que uma pessoa, antes dela, tinha pegado os mesmos livros que ela. Então, ela fica meio que... O que será que essa pessoa é? Com o nome de Amazawa, nos mesmos livros que ela lê. A direção do filme ficou conta de Kondo, a que é uma assistente da dupla Miyazaki e Izão. Infelizmente, esse daí foi o único e último filme dirigido por ele. Pois ele acabou falecendo no ano de 1998. Certamente, vai ficar eternamente nas nossas memórias. Tanto de nós, telespectadores, quanto do próprio Estúdio Ghibli. O roteiro de Miyazaki traz questionamentos diversos no meu amadurecimento. E, entre essas questões, o nome do filme também se refere ao coração da protagonista. Que está aclamando por mudanças drásticas em sua vida. E ela está dividida em saber o que fazer ou o que não fazer. É um filme bem simples. É aquele estilo de filme que nós chamamos Sense of Life. Ou seja, história do cotidiano. É um filme que mostra apenas as coisas simples da vida, mas que nos deixa cativantes até o último segundo do filme. O filme, eu poderia até dizer que é o mesmo estilo do filme da Colina Kokoriko. Que foi dirigido pelo filho do diretor, Himal Miyazaki, lá em 2014. Lembrando que eu já fiz um filme sobre esse... Um vídeo sobre esse filme. Que está aqui em cima do card no canal. Uma hora dessas, os nossos protagonistas da cidade de cara com um gato. E esse gato leva ela até uma loja de antiguidades. E essa loja, meu amigo, tem que dizer que ela encanta tanto nós, telespectadores, quanto quem está no filme. Ou seja, as pessoas mesmo do filme. Que nem ela falou, a protagonista, que é um lugar mágico. Parecia que estava saindo dos sonhos dela. É um lugar muito bonito. É um lugar com muitos detalhes. Um ar familiar bonito. Eu não sei explicar direitinho o que tem naquele lugar. Mas quem assistiu esse filme vai saber o que eu estou falando. E nessa loja nós temos várias outras referências dos filmes anteriores do Estúdio Ghibli. Como por exemplo. Ela tem a estátua do gato Baron. Que ela ficou encantada. E esse gato, depois, seria o protagonista do filme O Reino dos Gatos. Temos também o senhor, que é o dono da loja. Ele está lendo um livro com a imagem do Totoro. Temos também o relógio com a marca do Porco Rosso. Nós temos várias outras referências dos próprios filmes do Estúdio Ghibli. Com o tempo, a nossa protagonista descobre que quem está assinando é neto do dono da loja de antigüidades. O filme é simplesmente lindo e é uma jornada do crescimento. A personagem se sente pouco incomodada por não saber o que é da vida. Já o nosso outro protagonista, que é o primeiro amor da nossa protagonista. Ele já queria ser um artista de violino e tudo mais. Um artesão. E ele quer ir para a Itália para aprender a fazer os melhores violinos que tem. Já ela não sabe o que fazer. Ela quer. Tudo que ela quer fazer, ela se esforça bastante em escrever um romance. Então, ela usa todos aqueles detalhes daquela loja de antigüidades para fazer um lindo romance. Então, esse filme fica vazio nessa forma de crescimento e tudo mais. A trilha sonora do filme é da canção de John Denver, chamada de Country Roads, cantada por Chisuk Shima. Essa música se encaixou perfeitamente do filme, pois tem toda a temática de me leve para casa e tudo mais, o lugar correto. Uma das cenas, para mim, mais bonitas desse filme, também, de grande parte dos filmes do Estúdio Ghibli. É uma cena bem simples, que está todo mundo tocando em volta do local ali, do artesão. E está a menina cantando essa música, Country Roads. E está o nosso garoto com violino. E aparece o vovô do garoto com outras músicas e tudo mais. É uma cena muito bonita e bem simples. Mas é uma das cenas mais apaixonantes. É uma coisa bem simples, mas, como eu sempre digo, é na simplicidade que estão os melhores detalhes. Não se esqueçam. Acredito que não seja um filme tão difícil de se encontrar na internet. Então, se tiverem a oportunidade de ver esse filme, assistam ao filme. É um filme que tem vários elementos de fantasia, de amor e todos os conhecimentos e tudo mais. Também tem uma parte muito importante que o avô do garoto dá uma pedra para a menina. E ela diz assim, e ele diz assim. Vocês dois são como essa pedra preciosas. Vocês têm que se moldarem nessa pedra até vocês conseguirem dar os seus bons frutos. Ou seja, é toda aquela questão de estar se moldando, né? Que nós somos uma pedra e aos poucos nós vamos se moldando. É uma coisa simplesmente fantástica desse filme. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. É um vídeo bem simples. É um vídeo simples, mas é um filme maravilhosamente bonito. Eu não sei se esse vídeo vai pro ar, porque eu tomei aqui de qualquer jeito. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o like. Se inscreva no canal. E até a próxima.